Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Life é atchê, emotion, Koko no aba, action. Education é facê, Zed cori, ambition, Baba, mar, expectation, Girlfriend, affection. Oh, 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 oh. Love is not the care of it. Please don't give another charity. Love is not the care of it. Natural comment to want is not the care of it. Stop talking to a person. Tell me what they asked me. I can say. What? What does it mean? É que é isso de mim? Dele. O que você diz? Ele disse a você que quer dizer que eu amei. Você diz isso? Eu sei que estou falando. Você não sabe o que está acontecendo. Eu estou falando. Que você está falando. Olha, você está falando. Você está falando de uma mulher? Você está falando de uma mulher. Você está falando de uma mulher. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Por favor, por favor, por favor, por favor. Amin. Por favor, senhor. Hello. How? You're going to take care of yourself, sir? You're going to take care of yourself. No, I'm going to take care of yourself. É que muito mais lhe dá para passar? Que que tem? Não, não tem. Como? Não tem. Não tem costura se sentir. Não quer dizer a comida que não tenha, Junho? Não tem a café, Junho. Não tem a café que não tem. Para a seconda. Como está? Que está a fazer a spot? O que pode fazer? O que pode fazer isso? O que pode fazer a sua minhaicoração? Não fica em uma certa as a tua licença. Não fica a sua maior a fonte. Não muda as fonteiras. O que? Não pode usar para tudo. Não tem um problema com as fonteiras. Se não tem um problema com as fonteiras, mas se pular as fonteiras. Ou pode passar a fonteira. Como é que vamos fazer fazer uma forma como se fazer alguma coisa, se colocar alguma coisa ou se colocar um fone no celular, se colocar um bota, uma foto, um bota, um bota... e fazer alguma coisa assim, então é que eu gostava de fazer alguma coisa. Eu não posso fazer isso. Então, o pessoal, você tem esse tipo de coisa pra fazer, como você quer fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Então, você vai ficar muito bonito. Sobeque... Tôr, você tem o que me faz, é que? E o que você sentou? Estou falando sobre isso? Você falou no mesmo. Se você falou no mesmo, você começou a falar sobre isso. Você não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada de nada. O que isso? Estou falando. Você não tem a pele aflada? O que a pele aflada está na pele? A pele lisa aí você tem a pele. É que eu estou fazendo isso, eu creio um bom igualهم, eu estou fazendo isso, tá bom? Eu tenho que fazer issoやってi afim da parte. Eu tenho que fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí? Sim, eu vou! Ok, eu vou fazer isso aí, eu vou falar de isso aí! Seja muito bem. Bom dia. O nosso mundo é capaz de acabar. Duas receber algumas dúvidas. Aqui essa nossa conta é capaz de acabar com meu dinheiro. Então, você pode fazer isso aqui. Você já pode acabar com as minhas, a minhaления e a minha casa. Você pode acabar com isso. Vá, a minha mãe tem que fazer isso. Não, 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 não. Nel que você no quio,것o que você não sabe. Porque todo mundo... No ser humano, somos humanos. Não somos humanos humanos nunca. Nos humanos humanos por todos os lados. Então vou deixar sua vida. Vamos estar em uma vida. Vamos a ler daqui a pouco. Veja que atainé, Deve ter mais uma vida, Deve ter mais uma vida Deve ter mais uma vida. Vamos falar agora! Nós temos que falar com a verdadeira. Não tem nada a verdadeira. Nós temos que saber ou saber. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não, 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 não. Não, 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 não.